. Valeu pela carona, você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gang vive por aqui? É verdade, aqui eles estariam mortos. Cidadãos de Pen, dobre a língua. . Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão! Por favor, não vá. Cale-se, palha. Machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? É... Mano, a gente deu... Ai, caramba! Mano! Qual foi? Mano, você nem escorpião não, pra me deixar todo lado com um negócio desse. Toma! Ah, eu tô jogando muito com os outros, olha. Já tu aprendi a jogar, pera. Toma, 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 toma. Não quer sair um gol a pé. Aí, eu queria ficar o pessoal aqui, né? Tinha que levantar o cara primeiro. Opa, olha. Morre! Aí, ele é. Mano, tipo, o Coringa, eu jogo muito... Sei lá, eu, na minha opinião, eu jogo muito desse Coringa. Ah, meu marido, muito chato, mano. Olha o foda. Mano! Mano! Espera um pouco. Sai! Toma! 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 Mano, faz o golpe certo, pelo amor de Deus! Eu tô tentando fazer o golpe aqui e não tava saindo, mano. É do meu. É, vem que ele tá vendo aqui. Toma! Tá bom, vai. Amor. Ave Maria! Você vai jogar pelo menos melhor de Coringa. E ele é bem rapidinho, então é muito bom. E agora, meu caro roedor alado de Karazeta? Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Batman? Há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não, mulher avião. E eu sem minha câmera, eu teria 10 milhões de visualizações. Pé direito. Perfeito. Sim. Superman, boas notícias. Capturamos o Batman. Estou a caminho. Não. Ah, já sinto falta dele. Agora, onde eu estava antes de... Você levar na cabeça? Arlequina? É Harleen. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem um visual. E também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai! O Coringa foi um herói. O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu. Sou o Coringa. Olha, está escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor C. Eita, caralho. Não é engraçado. Toma. Ai, droga. Ah, é. Desse jeito aqui eu não vou poder pelo senhor C. Não. Fiquei... Tá foda. Eu deixo o golpe não para sair, mano. Quando eu quero. Ó. Toma, toma, toma. Não vai. Ele está dando um berço, cara. Ae. Obrigado, senhor. Isso. Toma. Você queria ter feito a ela. Tem 9% de dano fácil. Eu vou fazer isso. Toma, vai. Sai. Eu toco mais rápido. Boilão do Coringa. Ae. Que contra-ataque de bosta. Vai, vai. Ateca aí. Quer dar uns beijados? Não? Beleza. Ah, vai. Que caralho aqui. Toma a mão. Toma. 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 Eita. Que caralho. Qual foi? Hehehe. Vai, quer vir de novo? Vem um ataque lento, por favor. Mano, eu nunca consegui os 3 rarra. Espera um pouco. Ah, ela tocou rápido dessa vez. Aí foi. Gostei com os 3 rarra. Não sei o que eu gostei, que eu gostei. Gostei com os 3 rarra. Precisamos confessar Ai mano, pode me atirar doido, eu estou na sua frente Eu sou muito ruim, pera, não gente, eu vou, eu preciso, ah, não tenho mais rara, só um som Eu queria ver o que aconteceu quando eu tinha uns 3 rara velho Já se acabou? É você O jeito que você se mexe O jeito que você Espanca? Bom, sim É o amor, está sentindo o amor, não está? Eu me sinto, eu mesma de novo O Coringa morreu, mas você Esta não é minha Gotham, mas eu sou o Coringa, querida Eu sou seu Coringa, Arlequina Pudenzinha Ela muda de opinião fácil, né? Vamos, tem gente que precisa te conhecer Pudenzinho 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 O DNA é igual ao de um grosso N, mas os sinais vitais são diferentes Você é uma das duplicatas Me diga porque está aqui Adorei o que você fez neste lugar Ah, que o Lucas esteve tão bem Caros integrantes do clã do Coringa Vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis Superman matou aquela gente Depois tentou me matar Admiro o que fizeram em meu nome Distúrbios Distrações Contadas no traseiro do Superman Mas vamos pensar grande Ele não é demais A Arlequina me disse que o Superman fez estas pílulas para os capangas dele Os insurgentes do Bat Menino conseguiram algumas Agora nós também temos Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca É o máximo do pastelão De agora em diante Vamos ser mais do que um distúrbio O cão raivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada A almofada de Pum, uma mina terrestre Coringa, um rei E qual foi? Eu devia estar morto Obrigado, meu meu filho Caramba Atenta agora Bom, tudo, tudo, não? Devia ter mantido este perno enterrado Não é a minha melhor roupa, mas é confortável E funciona Ah Vou gostar de levar você para o Superman Ah, hoje não querida Você vai ter uma dor de cabeça Nossa, está um pouquinho atrás da doagem Eita caramba Espera Toma Toma, toma Meu Deus do céu Nem estou travado ali Espera Pior que eu usei com o Coringa estes dias Mas... Caramba Só virei com o Coringa estes dias E... Sei lá, estou todo contravado Acho que tudo que eu... Joguei a ansiedade do modo torre desse negócio É tipo o modo torre, tipo... Veio de... Igualzinha Tem uma história no final Do... provavelmente o... o coisa desse daqui vai ser que você foi meu, você é fã eu tava aqui eliminatou, tá ligado? ele sempre coisava, então toma eu perdi, ah não, toma ah merda, se eu tivesse uma barrinha a mais, você coisaria não, mentira, ia ser bem fácil, pera vai pra lá mano, até agora eu não mostrei o especial dele, né, preciso mostrar, pera mas fala ainda que ele pega, velho, se aquilo pegar, pelo amor de Deus, né toma não é muito bom esse tiro, cara é da morada dando pra cacete, é rápido é muito rápido uma garota encantadora se a gente ignorar as penas não, vai cortar, não, você vai cortar as asas delas coringa ah agora agora beleza o coringa morre aqui ok não vai 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 te mato palhaço tente por que é só o ultimo que faz efeito não, bosta errei dois mano já tá vendo muito apreciado também aleluia, cheguei em mim então o bat moleque se juntou ao superman me diga, de quem são as botas mais gostosas de lambert? batman é um criminoso assim como você não tem nada a ver comigo então de onde você veio você é um herói? ah não garoto, é que o batman corrompe as mentes dos jovens, enquanto eu as espanco até sair dos crânios caramba oh que filha da mãe, já ia pegar o negócio nossa mas só aquela porra, aquele sítiozinho tirou todo aquele de vida eu taquei um monte de cartas nele e ele foi da mesma vez que eu caralho o 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 pode desligar isso agora obrigada por aparecer tão rápido morcego olá turma, o que a gente faz agora? alguém aí quer panquecas? coringa o que? ai, ela não gosta de panquecas? o que está aprontando? o que ele faz aqui? o senhor se pode ajudar a gente então você veio junto em nossa viagenzinha e aposto que não chegou sozinho onde está o batman? tem um bem aqui seus olhos pura maldade iguais aos dele quem? o superman? os amigos voadores dele levaram batman meu batman nosso batman quieto ou eu te algemo e te deixo pra polícia então por que me salvou deles? ai se o batman foi capturado nós temos que libertá-lo pra libertar o seu batman precisamos cumprir nossa missão hum, adoro uma boa missão negativo você e seu clã ficam escondidos são o alvo agora e você é perigoso demais pra ficar a solta mais deles vão chegar logo vão, eu alcanço vocês ah não gosto de você então você encontrou eles uma dimensão paralela mas como a gente chega lá? não chega a gente puxa eles pra cá sem colocar em risco uma equipe de busca bom mas ainda temos o mesmo problema como vamos fazer? com isto vamos modificar a minha esteira cósmica e puxar todos eles de uma vez temos trabalho a fazer linda não é? a lua? ou a luz dela refletindo na sua careca? que bom que quis me ver pronto para entrar para o nosso clube? os negócios estão ruins ser caçado é ainda pior depois de tantas recusas por que agora? é assunto pessoal tchau Eu tava multado, eu sou muito idiota, meu Deus Tá bom, você deve, meu Deus do céu, eu sou muito idiota Eu tava falando que o próximo capítulo era o capítulo 5, Arqueiro Verde E que eu pararia por aqui E já que o outro eu fiz dois capítulos, eu só vou fazer um normalmente Provavelmente os próximos eu só vou fazer um mesmo Mas aquele da Lá é especial, já que eu demorei um pouquinho pra postar E... como que eu falo? Tipo, eu nem sei com quanto tempo ficou aquele vídeo lá Eu, tipo, gravei aquele negócio lá, gravei aquele vídeo lá E já fui direto pra ele, pro capítulo do Coringa Porque, mano, sério, eu adoro o Coringa Ele é muito bom de jogar Apesar que eu fiquei meio travado, o golpe não tava querendo sair Eu fiquei com muita agonia disso Só saia na hora errada, mas tá Não foi muito difícil, padrão Mas... Véi, sério, muito foda o Coringa Eu gosto muito dele Mas então é isso Deixa um like Se inscreva no canal e... Compartilhe pra quem... Pra os seus amigos, né? Quarentena foda, viu? Ai, ai Bora maratonar os negócios aí, doido Ai, ai É isso Eu vou gravar a Fortnite, relaxa Por causa que... Sei lá É que eu não tô conseguindo achar uma partida boa pra eu gravar Então... É isso Relaxa que vai... Relaxa que vai ter o negócio Vai ter Fortnite Então... É isso Falou, galera Vou ficando por aqui Falou Deixa o like E eu fui